Se prepara porque esse é o vídeo mais incisivo, mais pesado, que eu já gravei acerca das rações para cães e também para gatos. Nesse vídeo eu vou te falar 5 motivos pelos quais você não deveria dar ração para o seu pet e sim alimentação natural. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e também sou aluno do curso de nutrição humana também na Universidade de Brasília, a UNB. Já aproveita e já deixa uma curtida aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, isso é muito importante aqui para o nosso canal, beleza? Então bora lá! Primeiro motivo, saiu uma reportagem no site da Globo, do G1, de uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, inclusive foi onde eu fiz o mestrado, falando sobre rótulos mentirosos de rações. Tanto é que o título da reportagem é Pesquisa da USP Desmente Rótulos de Rações e Mostra Composições Prejudiciais à Saúde. Se está desmentindo é porque o rótulo tinha mentira. Eu acho que vale a pena você assistir essa reportagem para ver que boa parte das rações que você dá para o seu cachorro e acha que está dando carne para ele comer ali na ração, na verdade é um monte de milho. Assista a reportagem, vale a pena. Número 2, pegando o gancho do número 1, que eu falei que as rações têm muito milho, as rações são ricas também em outros grãos, como soja. Só que as proteínas encontradas em grãos são de baixo valor biológico para os cães, porque cachorro não foi feito para comer grãos. São animais carnívoros, como eu já falei em diversos vídeos aqui do canal. Isso implica que essas proteínas de origem vegetal têm uma menor concentração de aminoácidos essenciais, ou seja, aminoácidos que o cachorro não consegue fabricar, tem que vir dar comida ou ele fica sem. E aí, para compensar, são adicionados aminoácidos sintéticos na ração. Então você vai ver lá nos ingredientes, lisina, metionina, tarará, tarará, são todos aminoácidos mais sintéticos e a absorção deles não é tão boa quanto a absorção dos aminoácidos naturais. Número 3, reação de maillard. Você sabe o que é reação de maillard? Reação de maillard acontece quando a gente coloca ali em cozimento, numa receita, ingredientes que são fontes de carboidrato e fontes de proteína. Quando existe essa associação ali em uma alta temperatura, acontece essa reação e essa reação gera alguns compostos, como pigmentos amarronzados. Então, por exemplo, sabe quando você faz um pudim e fica aquela camadinha marrom ali por cima? Aquilo se deve à formação de pigmentos marrons e essa formação se dá pela reação de maillard, uma reação muito conhecida na nutrição humana. Pessoal, eu trago conteúdo diferenciado para vocês aqui. Como eu faço nutrição humana, eu aprendo muito mais do que a maioria dos veterinários aprende sobre nutrição. Então, eu estou sempre complementando aqui. Vale a pena você se inscrever aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, eu já deixei a curtida nesse vídeo. Eu já pedi, mas vai que você esqueceu. Bom, voltando à reação de maillard. A reação de maillard não gera apenas pigmentos marrons. Falando em marrom, é justamente por conta da reação de maillard que as rações são marrons. Já parou para pensar nisso? Por que a reação é marrom e não é verde, não é amarela, não é outra cor? Justamente pela reação de maillard. O problema é que quando a reação de maillard acontece, existe ali uma mistura molecular, digamos assim, uma interação molecular entre carboidratos e proteínas. E isso destrói aminoácidos. Lembra que as rações já são ricas em grãos e tem uma menor quantidade de aminoácidos essenciais naturais? Os aminoácidos naturais são destruídos pela reação de maillard para piorar tudo. E aí há necessidade de adicionar mais aminoácidos sintéticos, que não são a melhor opção de aminoácidos para o seu cachorro. Aminoácidos naturais são a melhor escolha. E você encontra diversos deles quando você dá alimentação natural para cães. Ainda quero trazer dois artigos científicos. O primeiro deles está em português e é da nutrição humana, mas se aplica completamente aos cães também, à nutrição dos cães. O nome do artigo é Produtos da reação de maillard em alimentos. Implicações para a saúde. E o segundo artigo, ligados a rações. Artigos científicos, pessoal. Ele está em inglês. O título dele quer dizer O artigo que eu falei também, que está em português, fala sobre efeitos deletérios da reação de maillard. Quando a gente está falando em reação de maillard, tudo isso que eu falei envolve perda nutricional do alimento, porque eu estou destruindo proteína natural, estou destruindo aminoácidos natural para criar pigmento marrom. Só que não cria apenas pigmentos marrons, como a gente vai ver. O problema número 4 das rações. A reação de maillard gera moléculas violentas, digamos assim. Moléculas más. Estou tentando simplificar aqui um pouco o raciocínio. São grupos de moléculas chamadas de produtos da glicação avançada. São moléculas violentas por quê? Porque elas começam a atacar o corpo do seu cachorro. Então vamos voltar lá na nutrição humana, no pudim que você comeu, que foi feito lá a reação de maillard na preparação e tal. Você comeu o pudim, você comeu esses pigmentos marrons e você comeu também esses produtos de glicação avançada, que não vão fazer bem para você. Mas você, acredito eu, não come pudim em todas as suas refeições. As suas refeições são feitas de diversos outros alimentos e tal. E eventualmente você come pudim. Ou seja, eventualmente você come um alimento que sofreu reação de maillard, de produção desses produtos da glicação avançada e também de outros produtos que eu vou falar daqui a pouco. Agora, se seu pet, se seu cachorro come ração, 100% das refeições dele sofreram reação de maillard. 100% das refeições dele tem produtos da glicação avançada. E outra coisa que eu vou falar mais para frente também, que é bem ruim. O que esses tais produtos da glicação avançada podem causar no cachorro? E por que eu estou chamando de moléculas violentas, moléculas assassinas? Porque elas atacam o corpo do seu cachorro, destroem o corpo do seu cachorro. E esse artigo em português que eu citei, ele fala sobre problemas de saúde que essas moléculas podem causar. Elas podem causar doença renal, e aí a gente vê um monte de cachorro idoso com doença renal, doença cardíaca, pode facilitar o entupimento de artérias, que é a aterosclerose. Podem atacar os neurônios, e aí o seu cachorro vai ficar demente quando ele for idoso. Por quê? Porque comeu produtos da glicação avançada a vida toda. E você ainda achou que estava fazendo bem para ele, dando esses alimentos aí que sofreram reação de maillard. Ainda, esses produtos da glicação avançada podem promover ou favorecer o surgimento de doença cardíaca e também de diabetes em cães. Todas essas doenças que eu falei são muito comuns em cães. É possível que você já tenha um cachorro que tenha sofrido disso, ou que o seu cachorro nesse momento está sofrendo disso. Se o seu cachorro tem algum desses problemas que eu falei, deixa aqui nos comentários só para a gente saber que tipo de alimentação o seu cachorro comeu toda a vida. Não se sinta mal. Você deu para o seu cachorro aquilo que você achava que era melhor, que provavelmente, infelizmente, diversos médicos veterinários, inclusive, recomendaram que você desse para o seu cachorro. Mas agora você sabe, você tem o poder do conhecimento para mudar toda essa situação e melhorar a saúde do seu cachorro. Ainda tem um quinto problema da reação de maillard, mas eu quero já deixar aqui para você o convite para você se tornar meu aluno no curso online de alimentação natural para cães. Modéstia à parte, é o melhor curso do mercado. Sabe por quê? São 107 aulas, mais de 21 horas de duração. Você vai ter acesso também ao grupo exclusivo no WhatsApp. É um acesso vitalício. Você vai estar lá para sempre, junto comigo para tirar as dúvidas, junto com uma comunidade de centenas de pessoas que amam alimentação natural, que amam tratamentos naturais para cães. É um grupo fantástico. Então, ó, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você ir lá para a página do curso online de alimentação natural para cães e se tornar meu aluno. Vou ficar super feliz de ter você comigo. Beleza? O quinto problema das rações é que a reação de maillard também gera moléculas chamadas aminas heterocíclicas. E essas moléculas também são violentas, mas elas são focadas em atacar o DNA das células do seu cachorro. Quando isso acontece, quando o DNA é atacado, a taxa de proliferação, de multiplicação das células pode disparar. E um monte de células se multiplicando, a gente conhece como câncer. Aminas heterocíclicas são moléculas que promovem câncer. E aí, 100% das refeições do seu cachorro são pobres em aminoácidos, estão cheios de grãos, têm reação de maillard e perda de valor nutricional, consequentemente. Têm produtos da glicação avançada e têm aminas heterocíclicas. 100% das refeições do seu cachorro estão dessa forma. Se não dá, pessoal, mude para melhor, pegue seu cachorro e comece a dar alimentação natural para cães. O curso online é voltado para cães saudáveis. Caso você tenha um cachorro doente, é possível também montar dietas naturais para cada caso. Nessa situação, mande um e-mail para bet.edgard.com por lá e me explica como funciona o meu atendimento e também te passo um orçamento. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Compartilha ele. Se inscreve no canal. Deixe o seu curtido também. Deixe aqui um comentário falando o que você achou dele. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.